Tudo bem? Doutor Paulo Branca, sou proctologista e vou falar de uma doença que tem uma incidência muito grande, não só em São Paulo, mas em pacientes de outros estados, que é a fístula perianal. A fístula perianal começa numa infecção na região perianal. Esse é o reto de uma pequena glândula no reto, as bactérias das fezes entram e formam um abscesso. Esse abscesso cresce em direção à nádega, geralmente. A flora, a baula, a nádega, o paciente refere nesse momento que o abscesso está em contato com a pele, refere dor, dor, calor, rubor, aumento de temperatura. Em geral, esse quadro clínico já indica que o abscesso está sob a pele. Vocês veem aqui, nessa foto, um grande abscesso na região perianal. Esse abscesso que está na seta aqui, uma vez lancetado, uma vez drenado, ele vira uma fístula. Então a fístula é um trajeto que tem um orifício interno e um orifício externo. Esse orifício externo, geralmente o paciente refere na nádega. Então ele tem a história que ele teve um abscesso, recebe um abscesso drenou por secreção purulenta, secou e ficou um orifício na nádega. Esse orifício é o externo da fístula. Esse orifício é o externo da fístula, que aparece na nádega, na região perianal. A fístula é um caminho, é um trajeto com dois orifícios, um fora e um dentro. Fístula é doença cirúrgica. Tem que ser retirada. E tem que ser retirada da sua globalidade, integral, fixa a este pequeno guia. O orifício externo, o trajeto e o orifício interno. O principal falha no tratamento da fístula é a cirurgia incompleta. É a cirurgia incompleta. O cirurgião tira o orifício externo, tira o trajeto, mas não tira o orifício interno. Muitas vezes o orifício interno tem relação com o músculo. E há um receio de lesão no músculo, que você possa ficar em um continente. Então surgiram umas próteses que evitam a lesão muscular. Eu não indico essa prótese, não faço essa prótese e não faria se tivesse uma fístula anal. Eu sou cirurgião. Eu acho que a cirurgia, eu entendo, deve ser retirada. Eu opero muitos pacientes com essa prótese, que me procuram. Não resolvem, treina a secreção, é dolorido, o paciente continua com a fístula. Essa foi uma prótese que eu retirei de um paciente. Reto, trajeto fístuloso e a prótese. Eu não coloco prótese, eu tiro fístula. Tá bom? Outra prótese colocada regional, que eu tive de retirar. Retirei, fechei, a cicatriz ficou boa e o paciente ficou curado. Tá bom? Então não esqueça, a fístula é uma doença de tratamento cirúrgico. Às vezes você ficar tomando antibiótico adiaterno, não vai resolver, porque é um buraquinho dentro do reto que as féses entram e infectam o trajeto. Eu não coloco prótese, não colocaria se tivesse uma fístula. Eu sou a favor de que a fístula, até uma doença cirúrgica, deverá ser retirada por cirurgião habilitar. Eu tenho feito a cirurgia com anestesia local, mais sedação e retirar a fístula com leite. É um guia, desenvolveu um guia, esse guia identifica o orifício fora, o trajeto do orifício interno. E eu tiro a fístula na sua globalidade. Espero que vocês tenham entendido, aproveitado, né? Essas pequenas palavras, são uma salvação tão frequente que é a fístula pereta. Um abraço.